Vamos falar de saúde aqui no Pet Shop Molecão, na verdade, é qualidade de vida para os cães, num tratamento agora que melhora todo o funcionamento do organismo, que é o tratamento com ozônio, né Tina? Isso, ele auxilia em várias coisas, que nem aqui com o cão a gente vai fazer hoje a cicatrização, não é isso doutora? É, porque o cão tirou, foi fazer a biópsia de um tumorzinho, né? Se ele tiver mesmo, e aí ele vai fazer para cicatrização, o Yara, o Yara é veterinário aqui, especialista nisso, né? Isso, a gente está aí buscando, estudando e conhecendo, na verdade, trazendo novamente os benefícios do ozônio, que ele já era usado há muito tempo e foi eliminado, né? E agora volta aí com força total, tanto na parte de saúde quanto na estética. Para os animais, assim como para as pessoas, Renata, ele faz uma oxigenação, né? Então, a partir do momento que o organismo, ele entra em contato com o oxigênio, que na verdade, é todas, a maioria das doenças, não posso generalizar dizendo todas, mas a grande maioria gera de uma inflamação, de uma falta de oxigênio, então a principal atuação dele é justamente isso, trazendo uma oxigenação, melhorando a capacidade de vascularização, de melhora, de cicatrização, inflamação, dor, então tem um efeito bem abrangente, né? Isso, por exemplo, o cão, ele tem um sentido porque ele trata com pontos, então para cicatrização. Sempre tem que ter algum motivo ou eu posso fazer de alguma maneira, utilizar esse tratamento de alguma maneira para prevenção de inflamações ou de oxigenação? Pode sim, pode usar de forma... Isso, pode sim, pode usar de forma preventiva, não obrigatoriamente ter uma lesão já instalada. Ele pode ser usado, a principal via de aplicação é a via retal, né? Então, assim, é um gás, não é dolorido, não causa incômodo, o animal é feito, a aplicação numa boa, ele só tem um cheiro, então a gente precisa de um ambiente com bastante circulação de ar para evitar a intoxicação. Tem, sim, algumas restrições, né? Mas ele pode ser feito de forma preventiva, sim. Mas aí, como é que eu faço? Eu trago meu cachorro, quero fazer uma prevenção com o tratamento de ozônio e aí ele vai ter assegurado. Ou prevenindo o quê? Então, na verdade, vai prevenir justamente as inflamações, as consequências das inflamações de todas as doenças. Se é um animal, por exemplo, com bastante idade, então a gente melhora a circulação, evita com que esse animal venha a ter um distúrbio cognitivo. A gente pode estar melhorando também para os vôzinhos que nem o cão já tem uma certa idade. Então, independente da lesão instalada por conta da retirada, ele poderia estar utilizando para melhorar a dor, dor de coluna articular. Então, ele tem sim um efeito... Então, para os idosos que têm artrite, artrose, é muito bom. E aí, indicado as sessões de quanto tempo? Qual a periodicidade? Então, vai muito de cada animal. A gente sempre dá início com 10 sessões, sendo que o resultado você já vê na primeira. Se é um animal que tem dor, principalmente de articulação, que a gente pode fazer ela periarticular, que é em volta da articulação. Na primeira, ele já vai ter alívio. Já tem alívio. Já tem alívio de dor. É, doutora, já sai andando assim numa boa. Que ótimo isso. Muito, muito bom. E aí, hoje, você pode começar? Então, o cão está aqui, cabreiríssimo. Tenso, tenso. Geralmente, ele não é assim, mas ele passou por um processo, né? Isso. É, então, acho que só de vir para a mesa, ele já fica meio na gente. A gente já associa, já dá um estresse. E aí, ele vai... E aí, é um gás, esse é um oxigênio médico, né? É um oxigênio medicinal, exatamente. É o oxigênio 99, né? 95, 99%. E aí, ele passa por um processo dentro da máquina, vocês vão sentir o cheiro. Já, já. Ele passa por um processo de descarga elétrica. Então, as moléculas de O2, elas se transformam em moléculas de O3. Isso, Renata, justamente o nome, né? Chama o zônio. Isso daqui, ele é fabricado de forma externa, através da descarga elétrica no aparelho. Porém, isso já acontece na natureza, né? Então, o cheiro de chuva que a gente sente é justamente a descarga elétrica, através dos raios, que fazem a higiene do planeta. Isso serve também para rejuvenescer, para a celulite, para a celulite... Posso ficar de biquíni para lá fazer já aqui em mim hoje? É uma... Mergulhar no ozônio? Mas, olha, eu vou te falar que muitas atrizes, muita gente famosa, muito atleta, porque isso melhora o desempenho. É muito usado em animais de esporte, cavalos. 90% dos cavalos de corrida melhoram a performance coisa de 10, 15 minutos antes do... Cão, estou com uma inveja de você, Cão. Queria ter essa aplicação hoje. Vai sair daqui, terás. Vai ser doido. Rejuvenescido, sem celulite, Cão. Ó, um teste que a gente faz, que é justamente para ver que está sendo produzido ozônio, ele tem uma resistência com alguns materiais. Então, não é qualquer material que a gente pode estar usando. A gente pega uma luva de látex simples, onde o ozônio acaba correndo a luva, e aí faz o teste, tá? De que realmente existe ozônio aqui. Olha. Tá? Se a gente desligar ele... Ó, está desligado, tá? Aqui a gente tem a saída só do oxigênio. Não acontece nada. Tá? A gente não tem nada disso acontecendo. Legal. Na condição do cão, o que que vai acontecer? A gente vai fazer o bagging, que é uma forma de aplicação, aonde eu vou colocar a lesão dele, a pata, dentro de uma bolsa plástica, que precisa ser um determinado material. Só que precisa se a pele está úmida, tá? E a gente não pode secar depois. Então, a gente sempre umedece com a água ozonizada, que ela já passou pelo processo, está gelada, ozonizada, ou óleo para a higienização. Então, a gente vai manter essa pele úmida, vai ensacar, fechar e fazer o ozônio ali, tá? Isso daí vai estimular muito a cicatrização, que levaria 7, 10 dias, reduz, assim, drasticamente. Fechamento de feridas abertas, queimaduras, enfim, qualquer tipo de lesão, ela vai funcionar muito bem. Não fica assim, cão, é para o seu bem. E não dói? Não dói. Não dói nada, nada. É só, às vezes, o cheiro no ambiente que pode incomodar um pouco, mas... Mas está tranquilo aqui. É, é tranquilo. Justamente a necessidade de manter o ambiente ventilado. Gente, eu queria mergulhar nesse saco, me embalar inteira nisso. Né, cão? Finalizando agora, quanto tempo ficou ali? Então, é, aquele ficou cerca de 20 a 30 minutos, porque é uma lesão que a gente tem conhecimento, é uma lesão cirúrgica, então ela não está contaminada. Então, esse período é o suficiente para o cão ter essa recuperação, tá? Aqui a gente só faz secar. A gente não pode secar com uma toalha ou com papel, para que o animal não saia todo molhado. Não pode fazer secar como num banho com um secador, tá? E aí, no caso do cão, você fez direcionado aqui para os pontos dele. Se é um cachorro que vem com prevenção? Com prevenção é via retal. Ah, daí é via retal. Essa via do cão chama bagging, tá? Então, ele infla, a gente vai controlando a dosagem que eu quero que entre de ozônio ali, porque se eu ponho numa condição muito alta, a gente consegue até um debridamento de lesão. Então, essas lesões que não precisa anestesiar o animal para ficar raspando, revivando o borda, a gente consegue praticar isso também com o ozônio. Agora vem a cacau? Agora vem a cacau. Cadê cacau? A cacau é a outra estrela aqui do molecão. Puxa vida, eu esqueço de trazer o Milo. O Milo é uma boa. Para que que é dar certo para o Milo? Depende, ele tem alguma condição? Ele tem algumas condições. Às vezes pele, é um animal que se tem um pouquinho de lesão de pele, às vezes tem uma queda excessiva de pelo. Queda excessiva de pelo? A gente pode fazer o banho com o ozônio, na água ozonizada, evitar, claro, o uso do shampoo terapêutico junto. Pode usar? Pode. Porém, a gente não pode usar água e o shampoo, porque senão a água vai tirar o efeito do shampoo. Então, assim, a gente tem todo um esqueminha de como fazer isso para o animal receber uma água limpa, de boa qualidade e com o banho terapêutico que ele necessita. E aí ajuda no controle da queda de pelo? Ajuda. Ajuda bastante, porque não no controle da queda de pelo em si, mas ele ajuda a manter essa pele mais limpa. A evitar com que esse animal tenha alguma lesão, às vezes por umidade, por calor. É, no caso, eu acho que é porque ele, será que é porque ele mudou? E aí deu? Mudou de casa. Ah, com certeza. Ou está na época de troca. Juntou tudo, né? Época de troca e o estresse de mudança. Então, isso faz com que... E animal de pelo curto, né? Animal de pelo curto cai bastante. É, mas ele nunca caiu. Agora, essas semanas que está. Carol vai... Carol. Carol vai trazer a Cacau, tá bom. É que eu chamo a Cacau de Carol. A Carol é essa pessoa super simpática. que vocês podem encontrar aqui no Molecão. De vez em quando. E a Cacauzinho vai fazer o ozônio, porque a Carol, para quem não conhece, é a minha produtora aqui no Molecão. Ela que me dirige, ela que me traz as pautas, né, Carolzinha? Quase uma funcionária minha. Com certeza. Posso falar isso no ar, senão ela pode usar isso contra mim. O que a Carol vai fazer? Para que ela vai fazer? Está direcionada ou ela vai fazer para prevenção só? A Cacau, ela está coçando muito o ouvido, está com um pouco de secreção. A doutora vai dar uma olhadinha e vai fazer o uso do ozônio local na orelhinha dela. A Cacau adora ser a estrela aqui do Molecão. A Cacau, ela vem com uma queixa aí de secreção no ouvido, enfim, a gente fez um exame prévio nela. E aqui, de forma demonstrativa, como a gente faz essa higiene e aplicação? Ela pode ser através da seringa, que é a que eu vou fazer, ou do cupping. No caso, a seringa, pela lesão da cacau, é o suficiente. Então, essa higiene, a gente já pode fazer a higiene desse conduto com o algodão, com o óleo, em vez de estar usando algum outro produto. Então, a gente já faz com o óleo zonizado a higiene. Imediato, é imediato, exatamente, é imediato. E aí, no caso do acro, ele já vai e ele está fazendo a eliminação. No caso da bactéria, ele já destrói toda a camada película que protege a bactéria. E a gente não tem uma grande vantagem do ozônio, são os efeitos colaterais, que eles pouco existem, né? Porque ele é muito seguro e não tem o perigo de criar resistência bacteriana em relação aos antibióticos e medicações, né? Então... Perfeito. É uma aplicação bem rápida. Satisfeita. Com certeza. E quando a gente volta, doutora? Daqui sete dias. Aí, daí volta, faz a outra sessão. Volta, isso. O ideal, como eu falei, são sempre de dez sessões. Claro, a dose, a frequência dessa sessão vai de acordo com cada animal, mas em média de cinco a sete dias, tá? No caso do cão, por exemplo, com cinco a sete, da cacau sete, se é um animal com uma lesão maior ou uma condição mais grave, cada dois, três dias, tem animal que faz todos os dias, né? Qualquer dúvida, liga aqui. A gente tá no Molecão Zen, então liga aqui no Molecão Zen pra explicar. Mas também, qual que é outras as unidades no Molecão, a equipe toda tá pronta pra atender vocês. A gente tá no Molecão Zen, então liga aqui 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 no Molecão Zen, então l Obrigado.